As mulheres, as meninas que já tem mais tempo de polícia, vocês que estão chegando, eles perguntam muito como é a polícia para a mulher, né? E eu sempre digo que eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros locais, antes de eu ser policial militar, e eu falo para vocês, é o melhor lugar para a mulher trabalhar no quartel, na polícia militar. Porque, querendo ou não, esse espírito paternalista que existe no homem, a gente termina, eu mesmo recebo. Eu acredito que com vocês não é diferente. E eu me sinto muito bem aqui nessa casa, já vai fazer 19 anos. Eu me chamo Prata da Casa porque eu sou formada desde o CFSD aqui, né? E, graças a Deus, já tenho esses 19 anos, e eu sempre digo, tenho gratidão a Deus pelo meu trabalho. E tudo flui, quando a gente se dedica, quando alguém lhe paga uma missão que você vai além, entendeu? Se você, ah, eu não tenho recurso para fazer isso, inventa, dá um jeito. Porque, como ontem eu fui receber um trabalho, o trabalho estava muito assim, estava pequeno, não tem? Aquele trabalho, eu disse, olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Estavam só senhores, né? Na minha sala tinham tirado as senhoras que iam fazer o dito vídeo, né? Que vai passar. Eu digo, ah, tudo que você for fazer, dedique-se. Ah, eu não tenho um assunto para fazer o meu trabalho. Rapaz, desenvolve isso aí. Dá um jeito. Porque o que a gente vê em toda profissão, não só no militarismo, é essa questão da proatividade. É a questão de você querer produzir, você querer fazer o melhor. Ah, eu vou só treinar um policiamento extensivo lá na rua. Aí tu chega lá e fica relaxado, velho. Não sei o quê. Sabe? A população vai te ver. Então, assuma. Sabe? Faça aquilo com gosto, que flui. Eu sou muito feliz e desejo boas-vindas a todos vocês. Os nossos eventos são, assim, grandiosos, não tem? São, sim. Mas são com carinho, né? Aí a gente fez essa singela homenagem, né? O coronel encubiu e o brisante para evidenciar. É assim, é estranho, né? A gente mulher, né? Sendo homenageando nós mesmas, mas se não for, não vai sair. Aí. É? Então faz parte do processo. E é com carinho, né? A gente nunca teve surpresa, né? É, não. A gente nunca teve surpresa, né? Aí é com carinho. A empresa faz outra mãe, a gente fica... Aí é com carinho que a gente faz. E pensa que o vídeo estava tão bom para postar. É só se aportar. Não é pedido, por favor, né? E é isso. Eu desejo felicidade internacional da mulher. O nosso dia não é saúde. São todos os dias. Muito bom. Tem que conversar em nós. É.